Olá pessoal, nós aqui de novo trazendo para vocês mais um vídeo de mostrar para vocês essas pedras. Pedras brutas, rolada do rio. Alguns quartos. Ágatas dendrita. Opala. Uma mini ágata. Um pedaço de turmalina. Negra. Não é quebra liso. E essa é a minha estilopala. Um pedaço de turmalina. Um pedaço de turmalina. Um pedaço de turmalina. Um pedaço de turmalina. Esse eu hydratei. Um pedaço de turmalina. E essa eu não hidratei. Eu mesmo, um pedaço daquela outra. Os frisos da madeira que se tornou uma pedra. Tem mais alguns pedaços da tela aí. Parece que é uma agada dentre, tem mais não é? São pedras pra coleção Veio de 4 Jaspe Jaspe Leopardita 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 Calcedonia. 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 Mas é isso aí gente. Se vocês gostaram do vídeo. Se não for inscrito, se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Fica com todo mundo com Deus Até um próximo vídeo Obrigado por assistir